Olá, meu povo, ó Vamos passear Andriel, Andro e Lavinia Vamos lá na casa da Díndola Dá um oi, pessoal Ó, Andro Adriano Eu já disse Não ouvi E aí, começou a chuva Não tem nada de novo Ah, a Vanessa está vindo atrás? Ó, meu povo Chegamos aqui na casa da Díndola E olha a chuva arada Hoje é feriado de adfinados Ó, o cemitério ali, ó Bem na frente, ó Da casa da Díndola Quando a gente chegou aqui Estava um movimentão Agora deu uma aliviada No movimento Acho que por causa da chuva E aqui é a turma Oi, Dida Andressa Vanessa Esqueci da Lavinia Que está dormindo Crianças Gustavo, Felipe Andriel Andriel A gente veio aqui Para ir no cemitério E tomar um café com a Dinda Agora de tarde E a chuvinha não para, gente Mas queria ir no cemitério Não vai dar Transmitir até ela Tem a minha família toda enterrada ali Pai, mãe Vó, avô e os tios Pode sair daí Aqui ali já vai transmitir Mas é uma boba mesmo Comboce em mim Você não vai perder não Olha o pessoal O fundo aqui da casa da Dinda Olha a chuva Está batendo água, gente Nós saímos de casa Estava nublado Tinha sol nublado Aí chegamos aqui Começou a chuvar E ali Aqui é a garagem Onde saem os grandes churrascos Churrasco Aqui na Dinda Tá bom Para tirar um cochilo Hoje é tarde A metade Eu vou levar para mim Ó, tá bonita As folhagens Essa de boia Ele também é lindo, né, Leone Ó Está descendo, ó Mas deixa ela ir até o chão Não gosta? Você acha bonito Ó, que lindo Ó, caminhando a flor e cultura Ela acho que vai embora É, uma chuva barata Eles vão vender flor Que esse tempo O pessoal também Acho que a maioria foi embora Quando a gente chegou Estava lotado Tinha carro até lá Perto do Na esquina lá O amor O amor de flor Ó, Dinda e a Vanessa Viemos na padaria Comer coisa boa Mas não funcionou Gente As padarias estão fechadas A igreja Embaçado, vida O que que tem aí, né É a nossa única opção Única opção, gente Só encontremos aqui, ó Esse mercado aberto Ó, gente Estamos aqui Vendo as coisas boas Aqui Pra comprar Né, Dinda? Garantindo café Né, Dinda? Garantindo Mas você vai tomar café Hoje vai lá Tendo pão e café Tá bom A Dinda comprando Coisa boa Pra nós Filé com carne, né? Provolone Sempre não, né? A igreja A Dinda Comprou coisa boa Pra nós Pizza Quer mais, Dinda? Pelo menos Pizza Delícia Maravilhoso Pão de sanduíche As crianças Adoram Pão de sanduíche Desnaguinha Ó É, comendo Três cacetinhas Tinha E uns aqueles Raminhos Aí a gente andou A cidade toda Na procura de Padaria Tava tudo fechado Agora estamos chegando Na Dinda Olha, Liane Acho que ela tá Mangando É Sério, Tama Bé? Dá oi Comado Olha a minha Comada Bete aí Viu? Não quis ir junto Deu uma cidade toda Eu vi Ela vindo Acordou Que que foi Ué? Tá bem bom? Pizza Ali, ó Ganha cuquinha Ó Supim Não é com Matá Tá bom? O Nenê Tu quer levar? Ó, eu quero Ainda tem direito Pra levar pra casa Ó É muito bom Café aqui na Dinda Gente Que mostra Eu pensei que Ah, tá gravando Ah, tá gravando Lavínia Tchau Lavínia, dá tchau De quem é a chave? De quem é essa chave? Dá tchau, filha De onde essa chave? Tchau Minha chave Ai, que bonitinha Que bonitinha Já tu vai, filha? Ei Vai passear? Vai passear? Tu vai no brumbrum? Vergonhinha, minha linda Vergonhinha Ai, o pontinho mais lindo deles, né? Vai ela lá prestar atenção Adoro uma TV Que é uma coisa de doido Dá tchau Que nós vamos embora Obrigada por tudo Café é maravilhoso Tchau Vai lá era impossível Vá, filha? Tchau, Dinda Tchau Meu povo Estamos indo embora Passei uma tarde maravilhosa Com a Dinda Tomamos café Pra lá De bom Agora vamos embora Gente Não deu pra ir no cemité Tava chovendo muito Bora Bora lá Bora casa Bora casa Tchau 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 Tchau